Música Vocês estão me ouvindo? Nicolas vem ali fora Dá um Gente, estou indo agora para ter o Plotone, a minha cidade Ver os meus pais E resolver algumas coisas que eu preciso resolver Estou aqui no ônibus Vou levar vocês, vocês me pediram muito Para conhecer a minha cidade E se eu não fosse agora em abril Hoje é dia 5 de abril Em maio Um dia das mães vai fazer um ano que eu não vejo os meus pais Então vou aproveitar e vou ver Já estou aqui dentro do ônibus Menina, dá uma tristeza Viajar sozinha, deixar o like Deixar minha casa Deixar meu marido, mas vale a pena Me gostar ali no arredo pé Enquanto o ônibus não sair E eu vou compartilhar tudo com vocês Tá bom? Fiquem aí Agora é nove e meia Eu tenho que chegar lá por volta de umas seis horas Cinco e meia E vai ser muito legal É um final de semana que eu quero que venha a ser bem produtivo Outra coisa, se vocês gostam de vídeo, de vlog Sabe, curta bastante Se inscreve no canal se não é inscrito E principalmente ativa o sino O YouTube não está notificando Quem só assiste assim Não é inscrito Normalmente nem os cursos que são inscritos Ele tá notificando Então amiga, já sabe que segunda e quinta Tem vídeo aqui no canal Mas ativa o sino Pra você receber E quando você não receber, você já sabe Segunda e quinta, onze horas Sempre vai ter vídeo aqui no canal, tá bom? É isso Agora eu vou deixar minha Já mostrei vocês como eu monto a minha mala Vou deixar o link aqui no card Pra vocês assistirem De lá vocês vêm pra cá Montei a minha mala junto com vocês Bem vida real mesmo E agora eu vou aproveitar Beauty Pet, cheguei aqui Vem cá minha, dá um oi no vlog Vai aparecer no vlog Ela vai fugir Nossa, minha cara de doido Dá um oi pra ela Mãinha Ok, você vai gravar comigo, não vai? O que? Te maquiando Casamento de amanhã Claro que você vai Não tem roupa Não tem roupa Você tem mais roupa do que eu? Eu, hein? Não cabe nada no seu armário Vai de novo Meu também Gente, tô aqui tirando maquiagem Eu cheguei por volta de umas cinco e meia Mais ou menos Agora seis e... Seis e sete E tô usando tudo Pra que que eu falei com vocês Quando eu tava arrumando a mala? Tem coisa que eu diria que tu traz pra usar as coisas da mão Olha que legal isso Leite de colônia Eles mudaram a fragrância dele Tem um cheirinho mais gostoso E eu nunca gostei Mas esse é bom Pai, hein? Depois você vai dar um oi aqui, tá? Depois você vai dar um oi aqui Um oi Vocês vão conhecer meu pai Menina, tô cansada Depois você vai dar um oi aqui Depois a gente fala, tá? Tá Olha isso Menina Eu passei só um pouquinho de make Só Pra não vir com aquela cara de louco Sabe? Eu dormi Dormi de Belo Horizonte Até o cotone É por volta de umas 8 horas Pra chegar aqui Mas enfim Vou descansar E quando eu acordar Eu tenho compromisso Fazer a minha unha Deixei marcada aqui na manicure Que eu só faço com ela E a minha sobrancelha E resolver as coisas Que eu tenho que resolver De fetis Dei uma cochilada Por volta de umas 7 e pouca Acordei 9 e 10 Troquei de roupa aqui rapidinho Tô sozinha Meus pais foram trabalhar E aí eu vou Trazer A minha unha Olha isso E a minha sobrancelha também Que não tá nada Tá marcado pra agora 10 horas E aí eu vou lá Bora comigo? Eu sempre faço a minha sobrancelha Quase sempre Vou mostrar pra vocês Que é Maria José E a minha unha A de sempre Só que é tão difícil Deixar vaga com ela E eu consegui agora Com o horário de 10 horas É um horário ruim É um horário ruim Mas É o que eu tô tendo E aí eu vou Lá 10 horas Tinha muita coisa pra fazer Eu queria dar uma faxina Pra minha mãe Na casa dela Só que eu vou fazer a unha Ela só tinha Sorado de 10 horas Vou fazer a unha então E pé e mão Vou ver que dia Que eu dou essa faxina Pra ela Coitada Ela vai chegar cansada Eu tinha que fazer alguma coisa E o povo já tá achando Que eu sou louca Conversando sozinha Com o telefone Mas é isso Se der pra mostrar Eu mostro vocês Que pras pessoas Daqui da minha cidade É um pouco assim Meio louco Tá Mostrando as coisas Pra internet E tal Enfim Bora lá O salão Gente Vocês vão sempre me perguntar Eu sei O salão se chama Mais você E a moça que faz a sobrancela É Maria José Caiu aqui Dá uma louca Procurando desinfetante Pra limpar a casa Não fiz as minhas unhas Porque a manicure Simplesmente Não marcou a minha hora Então eu vou fazer com outra Fazer com uma amiga minha E a sobrancelha Ficou perfeita Ela fica escura Assim Eu fiz ela com reina Mas amanhã No casamento Ela vai estar mais natural Arrasa muito Maria José Você é muito topa Então ela me deu um descontão Vocês acreditam? Amei demais Amei, amei, amei A gente procura desinfetante Aqui pra limpar a casa Pra minha mãe Aproveitar Quando fiz as minhas unhas Só uso esse Uau Perfumas Comprei lá pra casa Vou comprar pra casa Da minha mãe Nem sei se lá tem Mas é que eu sou viciada nele Então preciso limpar a casa Com esse daqui Ele está de R$3,58 Está barato, né? Amo Perfetes Gente Simplesmente cheguei Almocei E fui fazer o que? O que que eu fiz? Ah, limpei toda a casa Estava ali conversando com vocês Nos stories Portanto se você não me segue Me segue lá Que a Laís veio com o oficial E depois Comecei a editar um vídeo Enfim Estou saindo agora Pra fazer as minhas unhas Tomara que dê certo agora Mas acho que sim E é normal A reina ficar escura Assim mesmo Mas amanhã Ela vai ficar muito bonita Estou sozinha Porque a minha irmã Não está aqui Em teu cotone Ela está em São Paulo Ela que geralmente Bate a perna assim comigo Mas enfim Bora fazer tudo sozinha Meus pais estão trabalhando Então por isso Que eu estou fazendo Tudo sozinha hoje Mas amanhã Vai ser um novo dia Vai ser um novo dia E vou fazer Essa minha unha Lava aí Meu cabelo Estava coçando demais Mulher Deixa eu fechar Esse portão direito Vou assim Livre, leve e solta Qualquer coisa A gente põe em óculos Para se passar Pra eu Bom dia Bom dia Princesa Gente Isso aqui era Minha cachorra Antes eu Deu embora Quando eu era solteira Ei Princesa Ela está tímida Mas ela não é tímida não Por que você está Com a unha desse tamanho Princesa Ela fica tímida Quando é gravada Por que eu não sou acostumada Com essas coisas Não sou Ela era uma labradora Ou é né Só que ela é misturada Imagina vocês dois Isso aí e o like Não ia dar nada Que presta Já pensou Mãe Ia bater na princesa Hoje já é sábado Olha o tamanho Dessa cachorra Meu Deus Bom dia Bom dia Bom dia Tem que sair com você Né Tá cheirando no celular Bom dia gente Acordamos cedo Hoje menina Tomei o café Tô mostrando vocês No dia da dieta Agora a gente tá aqui No centro Não tem nada Vocês pediram pra mostrar aqui Eu falo Dormir Não muda nada É uma cidade assim Com mais de 150 mil habitantes E agora a gente tá indo Bater perna mesmo Achar a promoção Tem algumas coisinhas Pra comprar Mãe Tá aqui E aí tomara que eu ache Vê se que eles vão fazer Sem make Sem nada Só pus um óculos E um batom O cabelo só Jesus Enfim Bora lá Pra falar que não tem nada aqui Temos essa praça Da Semig Aqui O trânsito Correria aqui E aqui realmente é a Semig Semig É a empresa responsável Ah vocês já sabem Que Semig é no estado todo Né Com Minas Gerais Ali tem aquela padaria Que eu gosto Eu gostava demais Aqui era a nossa antiga igreja Deixa eu mostrar pra vocês Aqui era a nossa antiga igreja Foi aqui que eu me converti Claro que não tinha essa fachada Ali uma banquinha de jornal Que eu sempre comprava alguma coisa Sem mig Aí agora tem o santo de mato Que não tinha né Um poço ali É assim amiga Linda 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 Gente Tô aqui numa loja Chamada Loja do 20 Olha que linda Essa blusa Maravilhosa Pra eu usar amanhã Tem várias cores dela Tem dela vermelha Deixa eu ver Tem dela vermelha Eu amo essa lojinha Olha a manguinha dela Tudo aqui é 20 reais Olha a preta Legal Tem chinelos também Várias coisas Tudo 20 reais gente 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 olha esse xadrez Que eu achei O xadrez tá super em alto 20 reais E o paninho dela Deixa eu mostrar Vou colocar aqui pra vocês verem O paninho dela É bem grossinho sabe Ai vale a pena Toda vez que eu venho aqui Tem que comprar alguma coisa E esse nem era o objetivo Né amiga Maravilhosa O ventilador aqui Não atrapalha a gente Tô aqui no centro Andando igual a louca Minha mãe Entrou em uma loja Aqui De calçadinha Estou até com ela aqui Meu look de hoje É essa blusinha jeans Com essa calça Que você já conhece Menina achei a mesma calça A mesma calça Praticamente Com tudo Vou vestir ela Pra vocês entenderem melhor Ela tava de 79 Mais 50% de desconto Essa calça Vai sair por 40 reais Vocês não tão entendendo Vocês vão tão entendendo E aqui ó Na perna dela Ela é bem feia Eu amo calça feia Tem esse detalhe Gente Gente eu achei que ela ficou Um pouquinho apertada Vocês não acharam não? Ou é a lavagem Fomos acostumadas com lavagem Clara desse jeito Ela é bem feia sabe Olha como ela fica Na perna Já tem esses desenhos aqui O que vocês acharam? Achei linda 44 e a cintura dela é alta Bem altinha assim Gostei Minha mãe disse Que ela não ficou feia não Que ela ficou bonita É porque eu não sou acostumada Com essa lavagem clara Eu acho que marca um pouco Chama atenção Mas é linda Amei Vou usar demais E a tendência agora É só emagrecer A minha que tá vai ficar boa Porque ela é bem alta E roupa jeans Eu quase nem tenho Ah não Por 40 reais Preciso? Preciso A loja tá lotada E aqui está o que? Tomando chá Chá de canela Quente demais Gente essa aqui é a praça Tiradentes A principal né Da cidade Não tem como entrar na cidade E não passar por ela Menina mas tá tendo uma feira ali Que a gente paga Pra entrar Eu não vou nem pagar pra entrar Piorou comprar Porque se eu entrar Eu vou ter que comprar alguma coisa Que eu sou dessa Essa ponte aqui eu lembro Quando era pequenininha Que a gente sempre tirava foto aqui Aí domingo Só funciona domingo à noite Aí sai água assim Tem luzes Manhã tá mandando eu ir E é isso Tem um monte de coisinhas aqui De artesanato pra comprar Gente olha isso aqui Que coisa mais linda Imagina a gente na sala Com isso aqui Ou no quintal Na baranda Sei lá Com as plantinhas aqui por cima Linda demais Parece ser madeira mesmo Menina Gostei Talento é essa pessoa aqui Prochê O tato aqui gente É o Teof Benedito Ottoni O corpo dele foi enterrado aqui Ah mas eu tô tentada Entrar nessa feira Menina Tem que pagar a inscrição Lá deve ter tanta coisa legal E o centro todo É isso aqui Correios ali A loja que eu vou ali Citicol Gente Agora que eu tô aparecendo aqui No vlog Menina Depois do centro A gente almoçou Depois eu fui fazer a unha O cabelo da minha mãe Tá aí mal Então foi muito corrido E agora a gente tá saindo Atrasada pro casamento Que começa Seis horas Agora é seis e Trinta e cinco Menina Vambora Vambora Tô dando um jeito aqui No meu cabelo Vendo aí que eu faço Como esse Eu faço penteado Se eu vejo assim Pra não mostrar a vocês Correria Correria